Sentimental Sabor igual Por isso é triste de Mulher sentimental Romântico é troidar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Pera que é natural Vidar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Pera que é natural Vidar como eu Vidar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Pera que é natural Vidar como eu fiquei Cada vez mais Cada vez mais Sentimental Não 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 Amém.